Salve, salve, patriotas! Amigos, o Luciano Hang, da Havan, ele se pronunciou, fez um vídeo falando sobre o incêndio criminoso que fizeram, que aconteceu na sua estátua da liberdade, que fica na frente da sua loja em Porto Velho, Rondônia. Ouçam, ouçam o que ele falou e a recompensa que ele está oferecendo para encontrar os criminosos. Hoje amanhecemos com uma notícia muito triste para a família Havan, para Porto Velho e todo o estado de Rondônia. Na madrugada desta quinta-feira, dia 14 de dezembro, uma dupla criminosa incendiou nossa estátua da liberdade em uma das nossas em Porto Velho. Expressamos nosso profundo carinho pelo estado de Rondônia, onde temos cinco megalojas. E neste mês, inauguramos uma nova filial em Xiparaná. A estátua da liberdade da Havan é um símbolo querido em todas as cidades onde temos lojas. E a sua destruição é lamentável. Neste momento tão triste, pedimos a sua ajuda. Se você reconhecer ou tiver informações sobre esta dupla criminosa, por favor, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aqui na tela. 047, que é o nosso código de área, 9882-52096. Peço que encaminhe este vídeo ao máximo de pessoas que você conseguir. A Havan oferece uma recompensa de 100 mil reais. Isto mesmo, 100 mil reais para quem ajudar a localizar estes criminosos. É isso aí, pessoal. Esse aí é o áudio do Luciano Hang falando sobre o lamentável crime ocorrido na Havan. Um incêndio criminoso no Estado da Liberdade, da loja Zavan. Ele oferece uma recompensa de 100 mil reais para quem tiver alguma informação que identifique, que chegue até os criminosos. Ele deixa o telefone de contato. Então, se você tiver alguma informação, puder ajudar o nosso querido amigo Luciano Hang, esse patriota aí que tem feito de tudo para ajudar o Brasil, que cria milhares e milhares de empregos e, mesmo assim, alguém ainda vai lá e destrói o patrimônio de uma empresa que emprega milhares e milhares de pessoas. Vamos divulgar esse vídeo, pessoal, para que possamos chegar ao máximo de pessoas, para que alguém que realmente conheça quem fez isso possa denunciar e esse crime não fique impune. Certo, meus amigos? Muito obrigado. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K e até o próximo vídeo.